Em 1969, a esposa do Baden-Paul, chamada Tereza, resolveu sair de casa. E aí quem foi lá consolar foi o Paulinho, o Paulo César Pinheiro. Paulinho, não é o meu caso, mas todo mundo chama de Paulinho, Paulinho Pinheiro. E ficam alguns meses lá, o Paulinho ficou alguns meses lá morando com o Baden, o Baden numa depressão horrorosa, era só uísque, só tristeza, e o Baden se esqueceu do violão. Até que depois de alguns meses do sol não entrar na casa, o Paulo César Pinheiro finalmente ouviu o Baden dedivendo uma melodia nova no violão, e aí não perdeu a oportunidade para fazer a letra, e aí nasceu violão vadio. O Aldir Blanc, que é psiquiatra, ele declara que violão vadio é melhor que vale. Que é uma música linda. Que quando ele está grilado, quando ele está com muitos problemas, ele bota o violão vadio e fica zen. Então vamos mostrar o violão vadio. Novamente juntos eu e o violão Vagando devagar por vagar Cantando uma canção Qualquer só por cantar Mercê da solidão Vadiando em vão Por aí Nós Vamos seguir Outra rua, outro bar Outro amigo, outra mão Qualquer companheira Qualquer direção Até chegar em qualquer lugar Qualquer que seja a morte A esperar Jamais meu violão Me abandonará Se eu vivi Foi inútil viver Jamais nada Me resta saber Quero ouvir meu violão gemer Até me serenizar Se eu vivi Se eu vivi Se eu vivi Se eu vivi Foi inútil viver Se eu vivi Jamais nada me resta saber Quero ouvir meu violão gemer Até me serenizar Até me serenizar Até me serenizar Até me serenizar A CIDADE NO BRASIL